Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. E você que nos acompanha agora pela rádio, a palavra de Deus é insensada. No último e mais importante dia da festa, Jesus de pé exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ele disse isso falando do Espírito, que haviam de receber os que acreditassem nele. Pois não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos. Essa palavra que vem nos falar com o Espírito Santo, que nos vem reanima. Vamos cantando, vamos nos sentando. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, transformar meu coração. Você, você canta. Vem, ó água viva. Vem, ó água viva, ó água viva, ó água pura, ó água, ó água pura, ó água pura, ó água pura, ó água pura, não sei se você percebeu que durante o canto, o salmo, de resposta, após a primeira leitura, eu o provoquei, porque o Padre Léo estava cantando com muita animação, A gente se lembrou dessa música, essa música foi lançada no Congresso da Anovação Carismática, que aconteceu em Podolet, nos anos 1979. Muita gente não existia ainda. E bonito para Noel, estava lá ainda jovem, 13, 14, pouco mais, pouco mais. Mas jovem ainda, pelos seus 18 anos, não tinha ideia do seminário. Lá estava o Padre Léo. Eu estava lá também, terminando o dado de quem pregou o Padre Léo, foi o Padre Léo Raramilho e o Padre Salvador Carilho, que vieram do exterior para pregar para nós. Lá estava também o Professor Filipe. O Professor Filipe era estudante ainda neste tempo, ainda estava estudando. Então, eu fiz questão de mencionar isso, para agradecer a Deus. Aquele, esse homem, homem de Deus, todos reconhecem, que é o Professor Filipe. Está sempre na Canção Nova, que até padres e bispos ouvem o Professor Filipe, nas suas preleções, durante a semana toda, mas especialmente na quinta-feira de noite, com a escola da fé. Quero bem dizer a Deus, quero bem dizer a Deus, por aquilo que é o Padre Léo. Mas, porquê que o Padre Léo é este padre, que é, que encanta? Encanta, com o Professor Filipe. Porque, nós tivemos a graça, de receber o derramamento do Espírito Santo. Se não fosse isso, nós não seríamos assim. Porque tivemos a graça, e o Padre Léo, ainda bem jovem, receber a graça do derramamento do Espírito Santo. Eu, quando completava sete anos, do meu sacerdócio, há nisso também uma profecia. Quando eu completava sete anos, do meu sacerdócio, eu estava recebendo também, a graça do batismo do Espírito Santo. Me ordenei em setenta e sessenta e quatro. Em setenta e um, eu recebia a graça do batismo do Espírito Santo. Então, quero bem dizer a Deus, por tudo aquilo que eu sou. E quero bem dizer a Deus, por tanta gente, que é o que é, por causa desta grande graça, que foi o derramamento do Espírito Santo, nas suas vidas. Quero bem dizer a Deus, por você. Por aquilo que você é hoje. Pela transformação da sua vida. Por aquilo que Deus fez na sua vida. Pelo apóstolo que você é. Eu estava, por exemplo, lá em casa, acompanhando, quando vi a Iliana, né? Até disse, deixa eu descer aqui embaixo, né? E... Fala aqui Paulo, até disse, fala aqui Paulo. Qual é a melhor maneira de contribuir, seguramente, com a Canção Nova. E daí, eu vi o Paulo, né? Pela, pela câmara de televisão. O Paulo mesmo, é isso, né? Pela câmara de televisão. Onde, onde ele, além de falar, de que é sócio pelo Débito Automático. Principalmente, né? Falou do seu testemunho, da sua mudança de vida. Quer falar outra vez, ô Paulo? Eu nem preciso descer aí embaixo. Você mesmo pega o microfone e fala. Padre Jonas. Com todo prazer, Padre Jonas. Eu falo da Canção Nova, e falo das coisas de Deus. Estava falando para essa senhora, agora eu mesmo aqui, que está do meu lado. Deus, é um sol. É um calor. Só, que para você sentir o calor, você tem que aproximar dele. Essa aqui é a minha esposa. Tem certa parcela na minha conversão. Eu, Padre Jonas, era um lixo, um traste. Era tudo que o senhor pensava, era rancoroso, ruim, coração magoado. Agora, hoje, graças a Deus e a Canção Nova, e principalmente, a abertura do meu coração. Porque é o seguinte, Padre. Se a pessoa fala assim, ah, mas eu vou colaborar com a Canção Nova, eu não tenho nem para mim. Não tem. Ninguém não tem um pouquinho que possa colaborar. Faça a experiência dos seus corações. Olha para você ver. Eu sou humilde, eu sou um vendedor. Ganho razoavelmente bem, mas não ganho bem. Mas, graças a Deus, ajudo. Tudo que eu posso ajudar, ajuda a Canção Nova e ajuda outras obras. Por quê? Porque, olha que coisa maravilhosa. Vocês do Brasil todo conhecem o Rio de Janeiro. Eu já ouviu falar do Rio de Janeiro, a violência que está. Hoje, a graça que é a Canção Nova, através da sua colaboração. Como o Padre Léo falou, a formiguinha. Eu sou uma formiguinha. Mas, se eu tiver mais esse multidão de formiguinha do meu lado, nós chegaremos longe. Nós podemos abrir mais uma repetidora. Poderíamos abrir outras repetidoras em outras localidades que precisam. Olha que maravilha, que benção de Deus. A TV Canção Nova entrar na Rocinha. A Rocinha é uma cidade. E outra, Padre Jonas. Peço ao Brasil inteiro, peço aos meus ex-amigos. De droga, de bebedeira. Eles pegam, por exemplo, vai para uma chacra. Gasta quinhentos reais, mil reais, num churrasco, numa bobeira. Pega cem reais, dá para Canção Nova, ou dá para uma entidade que precisa. Seu irmão está do seu lado, desempregado, numa crise dessa. Passando necessidade. Custa você fazer uma cesta básica, ou de trinta, ou de cinquenta reais. E matar a fome dele por uns dias? Não custa nada. Ajude, ajude o seu irmão. Hoje, eu tenho o coração aberto. Aberto para as coisas de Deus. Por quê? Porque Deus me transformou. Deus me revirou. Eu que nem o Padre Léo, que fala do biguá, ele sabe muito bem. Tripa de porco, para fazer churis, tem que virar nos avessos com limão. Deus me virou nos avessos. Graças a Deus. Graças a Deus. Do homem rancoroso que eu era, hoje eu sou um homem alegre. O senhor vê meu semblante. Graças a Deus, velho. Queria, Padre Jonas, falar uma coisa para uma pessoa. Uma vizinha minha mandou uma contribuição para a Canção Nova, certo? E eu trouxe para ela. Mas como é um objeto de estimação dela de muitos anos, então eu estou falando no ar, para a fiinha do crete, que a contribuição da sua mãe chegou até as mãos do Padre Jonas, através da Liana. E é o seguinte, a mãe dela estava quase cega. Então ela pediu adeus, fez a promessa e tal, e operou, está enxergando quase que perfeito. Então ela falou, se voltasse a enxergar, ela queria ver a Canção Nova, ouvi ela ouvir de rádio. E que ela queria pegar esse objeto, estimado dela, né? E mandar para a Canção Nova, que vocês têm destino para ele. E gostaria também, Padre Jonas, de parabenizar o senhor, que o senhor transmite para a gente uma paz. É como o Ricardo falou, se a gente transmitir Deus, o perfume de Deus vai ficar. O Padre Léo falou que o citamento transmitiu o diabo, e que o perfume do encardito também. Agora é o seguinte, eu, é uma benção, Padre Jonas, eu adoro, eu venho praticamente quase que todo mês, de dois em dois meses na Canção Nova, com muita alegria. E trago a minha esposa e os meus dois filhos, estão por aí, mas está na Canção Nova, graças a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe você. Aí cheguei, obrigado, obrigado. Como é que você se chama? Rosa, Rosa e o Paulo. Eu quero benizer a Deus, por aquilo que o Paulo é, obrigado pelo Padre Léo, que foi lá no cantinho, né? É interessante, e os meus olhos se encheram de lágrimas, porque também, não é? Em casa nós fazíamos assim, para poder sustentar a família. Ele tem uma carninha, né? A gente criava porco no fundo do quintal, né? E eu me lembro direitinho, para fazer churisço. A gente que era menor, ficava trabalhando nisso, em virar no avesso a tripa, né? Do porco. Com, passando, passando limão, aquele limão vinagre, vermelho, né? Para poder fazer depois o churisço limpar, todinho. Não é? Se encheu de lágrimas, meus olhos para isso. Gente, é assim. Estou bem dizendo a Deus, porque ele virou no avesso, mais do que tripa de porco, né? Com limão, a todos nós. Eu bendigo a Deus, por ter sido virado no avesso por Deus, pela graça do batismo no Espírito Santo. Eu bendigo a Deus, por ele ter virado você no avesso, pelo batismo no Espírito Santo. Acho que nem vou mais voltar para lá, né? Vou ficar com o microfone em mão mesmo, para dizer a você. Bendigo a Deus, pelo Papa João Paulo II. Eu conto, sei, já contei várias vezes esse fato. E hoje eu quero contar no começo da pregação, e não no final da pregação. Porque, no mês de novembro, eu tive que ir a Portugal assim, bem de urgência. E lá na nossa casa, um padre, que mora em Lisboa, fez questão de ir até Leiria, para se encontrar comigo. E eu pensava que ele tinha, assim, algo pessoal para me dizer. Sei que o padre chegou, né? Fez uma viagem longa, e ele começou a conversar e me contou o seguinte. Era tudo que ele tinha para me contar. Depois eu fui entender, porque que o padre fez a questão de ir até a nossa casa, para me contar isso. Ele é polonês, então ele me disse, padre Jonas, eu era jovem, na minha cidade, lá na Polônia. Quando começou a renovação carismática. E o nosso grupo de jovens, graças a Deus, recebeu a graça do batismo no Espírito Santo. E nós fomos transformados, nós fomos virados no avesso. E começamos a fazer o nosso grupo de oração, com muito fervor. E disse ele, nós usávamos os dons, assim, com aquela liberdade que o jovem tem. E Deus fazia maravilhas no nosso meio. Mas, logo começamos a ser perseguidos. E vinham dizer para nós, que nós não devíamos fazer isso. E os sacerdotes vinham, e impediam, e proibiam. Era muito difícil, até que chegou um dia. Que nos disseram, que o cardeal, o cardeal de Cracóvia, queria conversar conosco. Nós logo pensamos, agora o cardeal vai mandar, que pare tudo. Até disse ele, fiquei muito sentido. Porque até mesmo a minha vocação, nasceu naquele grupo de oração. Hoje eu sou padre, e sou missionário, deixei a Polônia. Primeiro fui ao Brasil, estive vários anos no Brasil. Agora eu vim aqui para Portugal, não voltei para minha terra não. Estou agora em Portugal, também como missionário. E a minha vocação, dizia esse padre, nasceu naquele grupo de jovens. Que foi alcançado por Deus, pela graça do batismo no Espírito Santo. Mas nós pensamos, agora vai acabar tudo. O cardeal está nos chamando, se os padres estão nos proibindo. Imagine o que vai fazer o cardeal. Até disse, ele chegou um dia, que nós nos apresentamos no escritório do cardeal. E ele disse, eu quero que vocês me contem tudo, a respeito do grupo de vocês. A respeito disso, da graça que vocês receberam. Então disse ele, nós não tínhamos nada a perder. Contamos tudo tintim por tintim, pro cardeal. Até esperando que terminado de falar. O cardeal dissesse, agora vocês parem com tudo. Então contamos tudo tintim por tintim. E disse ele, pelo contrário. Nós vimos que o cardeal acompanhava, assim com muito interesse, o que nós estávamos dizendo. Ele perguntava mais, ele queria saber mais. E nós começamos a testemunhar. Testemunhamos a nossa conversão, a nossa mudança de vida. A vida que nós estamos vivendo agora, dizia ele. A transformação que aconteceu conosco. E o cardeal ficava muito atento, muito atento. Queria saber mais, saber mais, saber mais. Disse ele, ficamos horas conversando com o seu cardeal, ali no seu escritório. E no final ele disse o seguinte. Meus filhos, eu sei que fica difícil, para os outros padres entenderem isso que vocês estão vivendo. Ainda mais, como nós estamos vivendo debaixo do sistema comunista. Eles ficam assustados, eles tem medo que os comunistas venham contra vocês. E contra a igreja, é por isso que eles ficam muito preocupados. Então vamos fazer assim. Venham fazer o grupo de oração de vocês, aqui na minha catedral. E eu vou acompanhar vocês. Na hora que vocês menos esperarem, eu vou chegar, né? E vou ficar acompanhando o grupo de vocês. Eles ficaram muito contentes. No final o cardeal deu a benção, eles saíram. E logo na semana seguinte, lá estavam eles, fazendo um grupo de oração, na catedral do cardeal de Krakow. E disse o padre, olha o cardeal foi exato. Na hora que nós menos esperávamos, ele chegou, ele apareceu no grupo e ficou acompanhando tudo até o fim. E a cada semana ele voltava. E interessante disse o padre, ele antes vinha no finalzinho do grupo. Vinha no final, acompanhava o final, dava uma benção para a gente, ficava conversando um pouco. Mas ele começou a vir cada vez mais cedo, cada vez mais cedo. O cardeal estava chegando quase que no começo do grupo. Até que um dia disse ele. O cardeal chegou. Era o comecinho, o comecinho do grupo. E lá pela metade do nosso grupo disse ele, o cardeal veio para o meio. Ajoelhou-se no chão e disse, meus filhos, rezem por mim. Desse jeito que vocês fazem, ponham as mãos sobre mim e rezem por mim. Para que eu receba o dom que vocês receberam. E para que eu comece a orar do jeito que vocês oram. Ele disse que os jovens todos se entreolharam e ficaram espantados. O cardeal já estava ajoelhado no chão. Então fizeram o que deviam fazer. E disseram que aí, eles soltaram mesmo, né? Como o povo diz, canda latando, né? Em cima do cardeal. Começaram a rezar, a rezar, a rezar. Pediram sobre ele o batismo no Espírito Santo. Pediram que Deus desse a ele também o dom de línguas. E disse o padre, quando nós vimos o cardeal estava rezando do jeitinho nosso. Da mesma maneira, né? E daí pra frente, o cardeal não faltava a nenhum grupo. E chegava praticamente, já no começo do grupo. Ele parecia ser um dos nossos jovens. Participando do grupo. Ele tinha um vozerão. Ele levantava os braços também. Ele louvava a Deus. Ele cantava conosco. Éramos nós que pregávamos. O cardeal fazia questão de não pregar. Eram nós que pregávamos no grupo. Ele ficava muito atento. Ele dava a benção no final. E disse, mas pena que depois nós perdemos o nosso cardeal no nosso grupo. Porque houve uma grande reunião em Roma, que chamam de conclave. E o nosso cardeal acabou sendo eleito Papa. E nós acabamos perdendo o nosso cardeal. Daí eu entendi porque aquele padre polonês fez questão de vir da cidade dele. Até ela iria pra me contar somente isto. Era tudo que ele tinha que me falar. E eu fiquei com o coração assim enorme de gratidão a Deus. E que beleza. Nós louvamos a Deus hoje. Quando o Papa João Paulo II completa 82 anos pelo homem que ele é. Porque ainda quando o cardeal, Deus já o agraciou com a graça do batismo no Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é isso que ele é. Ele é tudo isso que ele é. Inclusive o homem incansável que ele é. O homem que não se deixa vencer por nada. Por que? Porque teve a graça de ser batizado no Espírito Santo. Vocês viram que incrustado na beleza da liturgia de hoje estava a segunda leitura. Dos atos dos apóstolos. A primeira leitura era da profecia de Joel. O evangelho era do próprio Jesus. No evangelho de São João. Dizendo quem tiver sede, venha a mim e beba. Do seu coração jorrarão rios de água viva. E diz a palavra de Deus. Que Jesus disse isso, referindo-se ao Espírito Santo. Que receberiam aqueles que acreditassem nele. O derramamento do Espírito Santo que jorraria em nós como torrentes de água viva. Incrustado aí no meio estava a segunda leitura. Que é a dos atos dos apóstolos. O final dos atos dos apóstolos. Até se você tem acompanhado a liturgia. Ontem. Os atos dos apóstolos diziam. Que Paulo foi preso. Ficou preso. Depois. Ele foi apresentado ao rei Agripa. E festo de si. Eu ainda não o mandei para Roma. Porque estava esperando uma ordem. Mas. Ele pediu. Ele pediu para ser julgado pelo imperador de Roma. E foi. Se você lê. Os atos dos apóstolos. Nesse. Nesse trecho. Os capítulos 26, 27, 28. Dos atos. Você vê. Que Paulo enfrentou uma tremenda tempestade. Naquela viagem. Ele mesmo profetizou. Que nenhum daqueles que estavam no navio. Nem mesmo os prisioneiros. E Paulo era um dos prisioneiros. Que estavam aprisionados no porão do navio. Que nenhum. Que nenhum daquele navio. Haveria de perecer. Por graça de Deus. Porque Deus queria. Que ele e Paulo. Chegasse. Até Roma. Ele chegaria. Eles tiveram gente. 14 dias de tempestade. Onde diz os atos dos apóstolos. Eles de dia e de noite. Não viram. Nem o sol. Nem as estrelas. Tal era. O furor. Da tempestade. Do vento. Daquelas ondas muito altas. Mas. O navio. Parecia uma casquinha. De nozes. Não é. Ali no meio daquele. Oceano. Todos eles ficaram. Com medo. De realmente morrerem. Mas Paulo. Ia segurando. Não confiem. Rezemos. Porque Deus vai nos salvar. E realmente salvou. Quando chegaram. A ilha de Malta. Não é. Eles. Acabaram. Ficando. Presos ali. Na areia da praia. Mas. Todos eles. Puderam. Se salvar. Ninguém. Pereceu. E Paulo. Depois de Malta. Chega. Até Roma. E nós. Vimos. Que Paulo. Quando chegou a Roma. Ficou preso. Sim. Somente. Em prisão. Domiciliar. Ele ficou numa casa. Com um soldado. Sempre. Tomando conta dele. E ele logo. Se comunicou. Com seus irmãos. Judeus. Um tempo atrás. Paulo. Já havia. Desanimado. Com seus irmãos. Judeus. Porque. Aonde ele ia. Ele era. Perseguido. Pelos seus irmãos. Israelitas. Até que um dia. Ele disse. Em primeiro lugar. Eu devia. Pregar a vocês. E eu queria. Pregar a vocês. Porque. Vocês são do meu povo. Eu sou do povo de Israel. Como vocês. Mas uma vez. Que vocês. Resistem. E não querem. Receber. A graça. Eu agora. Vou deixá-los. E vou pregar. Apenas. Aos pagãos. E começou. Foi por isso. Também. Que Deus. O mandou. Para Roma. Mas veja bem. Que bonito. Chegando em Roma. Em primeiro lugar. Ele quer falar. Aos seus irmãos. Judeus. Aqueles que são. Do seu sangue. E Paulo. Então. Começa. A pregar. Para eles. Até dizendo. Na primeira vez. Que. Ele não fez nada. De condenável. Em Jerusalém. Mas estava ali. Prisioneiro. E houve um dia. Em que eles voltaram. Se reuniram. Em redor de Paulo. E Paulo. Pôde lhes contar. A partir da Bíblia. A partir das Sagradas Escrituras. Quem era Jesus. Ele disse mesmo. E foi o final da leitura de hoje. É por isso. Que eu pedi. Para ver-vos. E falar a vós. Pois eu estou carregando. Essas algemas. Como prisioneiro. Exatamente. Por causa. Da esperança. De Israel. Ele revela a eles. Quem é a esperança. De Israel. Quem é Jesus. O filho de Deus bendito. O salvador. E fala. A respeito de Jesus. Fala da vida de Jesus. Fala dos milagres de Jesus. Fala da traição de Jesus. Fala que. Jesus foi levado a cruz. Pelos seus compatriotas. Que Jesus morreu. Falou da ressurreição de Jesus. Falou da ascensão de Jesus. Falou do derramamento do Espírito Santo. Que os mandou. Para pregar agora. Para todos os povos. E diz. Aqui os atos dos apóstolos. Que alguns poucos acreditaram. Mas a maioria. Não acreditou. E não quis mais saber de Paulo. E Paulo conclui dizendo. Bem. Que o Espírito Santo. Falou a vossos pais. Por meio do profeta Isaías. Vai ter com esse povo. E diz-lhes. Com o ouvido ouvireis. E não compreendereis. Com a vista vereis. E não enxergareis. O coração desse povo se endureceu. Com os ouvidos. Ouviram mal. E seus olhos. Eles os fecharam. Para que não enxerguem com os olhos. Nem ouçam com os ouvidos. Nem entendam com o coração. E nem se convertam. E eu os possa curar. Ficai pois sabendo. Que esta salvação de Deus. É enviada agora. Aos pagãos. E eles a escutarão. E Paulo mais uma vez. É obrigado. A desanimar com o seu povo. E vai pregar aos pagãos. E Paulo começa a pregar em Roma. Gente era uma coisa. Humanamente impossível. Foi justamente por causa. Do seu sofrimento. Por causa da sua prisão. Porque ele apelou para Roma. Que Deus o enviou para Roma. E ele antes ainda. De Pedro chegar a Roma. Já estava pregando em Roma. E porque ele pregou em Roma. Pedro pode vir para Roma. Depois os dois vão dar a vida. Pela causa de Jesus. Pedro vai ser crucificado. E Pedro pede. Que não o crucificem. Como o seu mestre. Não foi ele que escolheu. Quem escolheu. Foram eles. Que quiseram crucificar Pedro. Daí na hora de crucificar. Pedro disse. Não. Eu não sou digno. De ser crucificado. Como o meu mestre. Então pediu. Que ele fosse crucificado. Mais de cabeça. Para baixo. Quanto a Paulo. Eles o degolaram. Porque ele era cidadão romano. Ele não podia ser crucificado. Então. Cortaram. A cabeça. De Paulo. Os dois deram a vida. Pela causa. De Cristo. E hoje. Nós somos cristãos. Hoje. Nós somos da igreja. Porque. Paulo. Teve. A coragem. De ir. Para Roma. E porque. Que Paulo. Fez tudo isso. Porque Paulo. Experimentou. Aquilo que é. A graça. Do derramamento. Do Espírito Santo. Gente. Eu preciso dizer. Uma coisa. Muito importante. Porque. É o final. Dos atos. Dos apóstolos. Você pode ver. Os atos. Dos apóstolos. Terminam. Justamente. Aí. Atos. Vinte e oito. Versículo. Trinta e um. E até interessante. Que os atos. Dos apóstolos. Não. Acabam. Lucas. Parou. De escrever. Mas. Não. Acaba. Porque. Termina. Assim. Paulo. Morou. Dois anos. Numa casa. Alugada. Ele recebia. Todos. Os que o procuravam. Proclamando. O reino de Deus. Com toda. Liberdade. E sem impedimento. Ele ensinava. O que se refere. Ao Senhor. Jesus Cristo. Cristo. E pronto. É assim. Que acaba. Os atos. Dos apóstolos. Lucas. Não precisava. Terminar. Assim. Ele podia. Ter contado. Depois. A morte. De Pedro. A morte. De Paulo. Mas. Não. Termina. Assim. Em meio. De repente. Porque. Na verdade. O Espírito Santo. Quis. Mostrar. Para todos. Que os atos. Dos apóstolos. Não. Terminaram. Pelo contrário. Que os atos. Dos apóstolos. Continuaram. Nesses dois mil anos. De igreja. E somos. Nós. A nossa geração. Que está. Encerrando. Os atos. Dos apóstolos. Eu penso. Que eu chego. Agora. Ao. Ponto. Mais alto. Mais importante. Desta pregação. Nós. A nossa geração. Estamos. Encerrando. Os atos. Dos apóstolos. Eles terminam. Lá. Em Pentecostes. Eles terminam. Agora. Quanto tempo. Vai demorar. Esse final. Nós. Não sabemos. Há certos. Finais. Que duram. Bastante. Finais. De novelas. Finais. De filmes. Finais. Finais. De música. Que demoram. Bastante. Tem gente. Também. Que fala. 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 E nunca. Termina. Nós. Até quando. Vai. Esse final. Nós. Somos. A geração. Que está. Encerrando. Os atos. Apóstolos. Somos. Apóstolos. Eu preciso dizer. Uma coisa. Muito. Importante. Eu sei. Da gravidade. Daquilo. Que eu estou. Dizendo. Mas. Eu digo. Sabendo. Aquilo. Que falo. Nós. Não. Podemos. Trair. Os atos. Dos apóstolos. Apóstolos. A nossa geração. Não. Pode. Trair. Os atos. Apóstolos. Assim. Como. A primeira geração. Não. Pode. Trair. Os atos. Apóstolos. Tudo. Começou. Com. Pentecostes. Já naquele dia de Pentecostes. Pedro. Cheio do Espírito Santo. Vai para frente. E fala aquela multidão. Que o próprio Deus trouxe. Para frente do cenáculo. Nem foi ele que foi procurá-los. Foi Deus quem trouxe. Por causa daquele vento. Por causa daquele ruído. E. Pedro prega. Se você vê pelos atos. É uma pregação simples. E três mil pessoas se convertem. Pedem o batismo. Pedro lhes diz. Que eles. Recebessem também o Espírito Santo. Porque o dom não era só para eles. Ali. No cenáculo. Não. O dom era para eles também. Mal batizados. Receberam o batismo. Receberam também. O derramamento do Espírito Santo. Como se fossem dois tempos. Receberam o batismo. O sacramento do batismo. Mas receberam também. Aquela graça de Pentecostes. Que o próprio Jesus chamou. De sereis batizados. No Espírito Santo. Dias depois. Pedro e João vão ao templo. Lá encontra um homem aleijado. Na porta do templo. Pedindo esmola. Pedro diz. Ouro e prata eu não tenho. Mas o que eu tenho eu te dou. Deu a mão a ele. E disse. Levanta-te e anda. E o homem levantou. Se andou. E entrou no templo. Cantando. Louvando a Deus. E Pedro não perde tempo. E faz mais uma vez. Uma grande pregação. Ele nem consegue terminar a pregação. Porque já vieram soldados do templo. Mandado pelos doutores. E pelos sacerdotes. Para prender os apóstolos. E eles vão presos. Mas diz. Os atos dos apóstolos. Que mais dois mil. Se converteram. Se converteram. Naquela pregação. Inacabada. De Pedro. E até diz. Que chegou a cerca de cinco mil. Os que haviam se convertido. E recebido. O batismo. E recebido a graça. Do Espírito Santo. E a gente vê. As maravilhas. Que os apóstolos vão fazendo. A gente vê. A maravilha. Que Deus faz depois. Com Saulo. Dando uma guinada radical. Na vida de Saulo. Saulo que era perseguidor. Porque ele vai. Para a cidade de Damasco. Para acabar com os cristãos. Jesus lhe aparece. No caminho de Damasco. Mas Jesus não faz nada com ele. Manda que ele entre na cidade. E Jesus manda Ananias. Um hominho. Da cidade. Um cristão novo ainda. Recém batizado. No Espírito Santo. E Ananias vai com medo. Mas vai. Paulo está orando. Como Ananias estava orando também. Ele entra. E diz. Saulo meu irmão. Foi o Senhor Jesus. Que me mandou aqui. Para orar por ti. Para que recobres a vista. Porque Paulo tinha ficado. Cego. E seja. Cheio do Espírito Santo. E aconteceu. No mesmo instante. E ali mesmo em Damasco. Paulo já começa a pregar. E com ardor a respeito. De Jesus. Provando aos judeus. Que Jesus. Era o filho de Deus. Mas meu Deus do céu. Que diferença. Ele chegou na cidade. Para perseguir os cristãos. E já está pregando. Para os seus irmãos judeus. Provando para eles. Pela sagrada escritura. Que Jesus é o filho de Deus. E a gente conhece todo o apostolado. Que Paulo teve. Ele chega a Roma. Mas porquê? Havia uma metodologia. Na maneira de Paulo agir. Aliás. Ele agiu com os outros. Como Deus agiu com ele. Quando Ananias chega. Ananias impõe as mãos. E ora por ele. Para que ele seja curado. E para que ele seja cheio do Espírito Santo. E a vida de Paulo. De Saulo. Faz uma guinada. Até de nome depois. Deus o mudou. Até de nome Deus o mudou. Ele viu a guinada que Deus fez. Ele reconheceu. Que essa guinada aconteceu. Pela graça. Do batismo no Espírito Santo. Então. Onde ele vai. Ele faz a mesma coisa. A pregação de Paulo. Ela é curta. Ele realmente fala de Jesus. Claro. Ele anuncia Jesus. Como o filho de Deus. Mas logo ele pede. A graça. Do derramamento do Espírito Santo. E ele começa a ver. Pagãos. Agora imagina um pouco. Eram pagãos. Nem tinham ouvido falar. Do Deus vivo e verdadeiro. Muito menos de Jesus Cristo. E pagãos. Ouvindo uma pregação rápida. Recebendo o derramamento do Espírito Santo. Mudam radicalmente de vida. Deixam todo o paganismo. E começam a viver o evangelho. E eles mesmos pagãos. Começam a pregar o evangelho. É o que nós encontramos. Nos atos dos apóstolos. Nas cartas dos apóstolos. A maravilha que foi. A igreja primitiva. Tanto assim. Que isso causou confusão. Na própria igreja. Aqueles que eram cristãos. Mas vindo do judaísmo. Achavam que não. Isso não é possível. E diziam. Esses pagãos. Primeiro. Precisam conhecer. O nosso povo de Israel. Porque eles não sabem de nada. Eles antes. Tem que ser formados. No judaísmo. Tem que conhecer. Os nossos pais. Abraão. Isaac. Jacó. Tem que conhecer. A nossa história. Eles precisam. Começar a praticar. As nossas leis. Para nós ensinarmos para eles. A respeito. Da esperança. De um salvador. De um Messias. Que Deus prometeu. Que viria. Para que também. Eles queiram. Esse salvador. Para depois. De serem formados. Muito tempo. No judaísmo. Quando eles tiverem. Também. No coração. O desejo. De receber o Messias. Então. Nós anunciemos. Jesus. A eles. Para que então. No final de tudo. Depois de muito tempo. Eles possam. Também. Receber a graça. Do batismo. No Espírito Santo. Eles queriam. Que fosse assim. Que antes. Fossem formados. No judaísmo. Só que. Paulo. Não. Paulo. Provava. Por fatos. Que. Não era assim. Ele estava. Vendo. Constantemente. Pagãos. Pela primeira vez. Paulo. Falava. A respeito. De Jesus. Já pediu. O batismo. No Espírito Santo. E aquelas. Pessoas. Eram. Homens. Novos. Foram. Até mesmo. Para o martírio. Deram. A sua vida. Pela causa. De Cristo. Sem terem sido. Formados. Em todo o judaísmo. E o conflito. Foi tão grande. Que provocou. O primeiro. Concílio. Da igreja. E o concílio. Estava. Tenso. Porque havia. Duas alas. A ala. Dos mais tradicionais. Aqueles. Que. A maioria. Tinha vindo. Do judaísmo. Achavam. Que os pagãos. Deviam. Ser formados. No judaísmo. E uma outra. Com Paulo. Mostrando. Que não. Mas Deus. Não está. Agindo. Graças. A Deus. Que Pedro. Entra. Em ação. E ele conta. O que aconteceu. Com ele. Quando Deus. O mandou. Para a casa. De Cornélio. Está no capítulo. Dez e onze. Dos atos. Apóstolos. O próprio. Pedro. Conta. Tintim. Por tintim. Quando ele chegou. A casa. De Cornélio. Que era um centurião. Romano. Portanto. Pagão. Ele começou a falar. A respeito de Jesus. E de repente. O próprio Senhor. Derrama. Sobre eles. O Espírito Santo. E Pedro. Fica atrapalhado. E diz. Eu fui obrigado. A batizá-los. Porque eles. Já tinham sido batizados. No Espírito Santo. Como nós. Em Pentecostes. Diz Pedro. E eles tiveram. Essa evidência. Porque viram. Aqueles pagãos. Orando em línguas. E profetizando. Explica Pedro. Diante do testemunho. De Pedro. Todos se calaram. Porque era Pedro. Falando. O próprio Tiago. Que era bispo. Em Jerusalém. Acaba entrando. De acordo. E dão liberdade. A Paulo. De continuar. Fazendo o seu apostolado. Gente. É assim. Que Paulo. Chega depois. A Roma. E Paulo. É o grande. Pregador. De Roma. Eu quero repetir. Se hoje. O mundo. O mundo ocidental. Do qual nós somos. É cristão. Foi pela pregação. De Paulo. Mas. Não simplesmente. A pregação. É porque Paulo. Chegava. Ele pregava. E imediatamente. Levava. As pessoas. A graça. Do batismo. No Espírito Santo. E aquilo. Os transformava. Foi assim. Que a igreja começou. Os atos. Dos apóstolos. Iniciaram assim. E é isso que eu estou dizendo. Nós. A geração. Que agora. Está. Encerrando. Os atos. Dos apóstolos. Nós. Nós. Não. Podemos. Trair. Os atos. Dos apóstolos. Se a igreja. Começou assim. Nós. Que estamos. Terminando. Os atos. Nós. Temos. Que fazer. Como a igreja. Primitiva. Fazia. Não é a toa. Que a partir de João 23. 3. Porque ele pediu. Antes do concílio. Do concílio Vaticano II. Que Deus derramasse o Espírito Santo. Até ele compôs a oração. E a igreja inteira. Orou. Segundo esta oração. Pedindo a Deus. Que derramasse o Espírito Santo. E que se renovassem os dons. Do Espírito Santo. E que a igreja inteira. Visse sinais. Prodígios. Curas. Milagres. Os dons do Espírito Santo. Se realizando. E a igreja viu. Mal terminou. O concílio Vaticano II. No ano de 1965. Passou o ano de 1966. No início de 1967. Já estava. O Espírito Santo. Sendo derramado. Sob o primeiro grupo de católicos. E de lá para cá. Nesses 35 anos. Hoje. Nesse ano. Nós completamos 35 anos. Nesses 35 anos. Meu Deus. Que maravilha. Deus tem feito. Pela terra inteira. As vezes vem pessoas. Reclamar conosco. Até mesmo as vezes. Irmãos meus. Sacerdotes. Vem reclamar. Do que nós estamos fazendo. Mas. Isso não é coisa nossa. Desculpe falar assim. Isso não é brasileiridade. Não. Não é coisa de brasileiro. Não. Não é de um. De um grupo. Alienado. De brasileiros. Fazendo isso. Não. Isso está acontecendo. Gente. No mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Em todos os lados. Da face da terra. Nos confins da terra. Isso está acontecendo. A comunidade. Estão lindas. Como as nossas. Lá na Austrália. No ano passado. Eu tive a graça. De ir ao Japão. E outros. Aqui do Brasil. Já puderam ir. Ao Japão. Onde estão. Irmãos. Nossos. Brasileiros. Que viveram a renovação aqui. Estão vivendo lá. Mas também. Japoneses. Portanto. Que estão aqui. No outro lado da terra. Nós estamos com os pés. Para cima. E eles estão com os pés. Para baixo. Os nossos pés. Se encontram. É. E lá também. Eu tive a graça. De ver. A renovação carismática. Do Japão. Eles tiveram presente. Naquele encontro. Até o. Conselho Nacional. Da renovação carismática. Do Japão. Estava lá presente. No encontro. Para o qual. Nós fomos. Eu. Gente. É na face da terra inteirinha. Também nos países. De primeiro mundo. Também nos Estados Unidos. Tudo começou lá. Também no Canadá. Mas também na Europa. Em Roma. Na Itália toda. Em Portugal. Na França. Na Inglaterra. Que beleza. Acontece na França. Eu disse a vocês. Na Polônia. Entrando pelos países. Também. Na antiga cortina de ferro. Na face da terra inteira. Pela África. Na África do Sul. O derramamento do Espírito Santo. É uma coisa linda. Eu falei na Austrália. Na Indonésia. Meu Deus do céu. É na terra inteira. É também no Polo Norte. É também no Polo Sul. O que Deus está fazendo. Deus está. Renovando. A face da terra. Pelo derramamento do Espírito Santo. Eu sei. Que assim como Paulo. De lugar em lugar. Ele encontrava dificuldades. Não apenas. Ele encontrou. Uma grande tempestade. Para impedir o de chegar a Roma. Mas quando chegou a Roma. Quando ele revelou-se aos seus irmãos judeus. A maior parte. Resistiu. E Paulo foi obrigado a dizer. Bom. Eu vim. E quis falar primeiro a vocês. Porque vocês são meus irmãos. Mas uma vez que vocês rejeitam. E o próprio Isaías diz isso. Que vocês teriam o coração fechado. E ouvidos cerrados. A palavra de Deus. E a salvação de Deus. Eu não posso me calar. Eu sou obrigado a ir aos pagãos. E vou pregar aos pagãos. E fiquem sabendo. Que essa salvação. Vai chegar aos pagãos. E eles a escutarão. E eles a aceitarão. E serão salvos. E nós vimos como realmente aconteceu. Mas Paulo também não mudou de método. Mas gente. Nós não podemos ter medo. E não precisamos ter medo. Porque eu até comecei a pregação. Louvando a Deus. Por aquilo que é João Paulo II. Porque nós não somos uns alienados. Que não sabem o que estão fazendo. Não. Nós estamos com a igreja. Nós estamos com a graça. Que o próprio Papa João Paulo II. Recebeu nos anos 80. Lá na terra dele. Ele. Nos anos 70. Nos anos 70. Porque nos anos 80. Ele já era Papa. Nos anos 70. Ele recebeu. Essa graça. Lá na terra dele. Quando ainda era simplesmente. Cardeal de Cracóvia. E porque ele recebeu. Porque ele estava. Com o coração aberto. Naquela hora. Quando os outros todos. Estavam reprovando. E perseguindo. E dizendo que. Parassem com aquilo. Ele não. Ele escutou. Ele ouviu. Ele viu. Que o dedo de Deus. Estava ali. Ele quis ir ver. Ele com toda humildade. Ia ao grupo de oração. Daqueles jovens. Que eram tidos por jovens. Alienados. Fanáticos. Mas ele ia ao grupo de oração deles. Ele teve a humildade. De ajoelhar-se no chão. E pedir que. Orassem por ele. Para que ele recebesse. A graça que eles receberam. E que ele começasse a orar. Do jeito que eles oravam. Que jeito era esse? Era orar em línguas. E o padre me disse. Era orar em línguas. E disse. Nós vimos. O cardeal de Cracóvia. Carol Voitila. Rezando do nosso jeito. Você quer mais do que isto? Gente. Nós estamos com a igreja. Una. Santa. Católica. E apostólica. E diga aos outros. O que disserem. E nós não podemos. Veja. Nós não podemos. Negar os atos dos apóstolos. Nós não podemos. Trair os atos dos apóstolos. Deus que contou. Com a primeira geração. Que abria. Os atos. Conta com a nossa geração. Que está fechando. Os atos. Se era importante. Abrir os atos dos apóstolos. No poder do espírito. É igualmente. Ou muito mais importante. Ainda. Fechar. Os atos dos apóstolos. No poder do espírito. Porque nós estamos fechando. Nós estamos fechando. Como disse aqui. A palavra de Deus em Joel. Então. Todo aquele que invocar. O nome do Senhor. Será salvo. Gente. Inclusive isso. É por causa. da misericórdia de Deus. Que quer salvar a todos. Quer salvar também. Os seus entes queridos. Que muitas vezes. Como Paulo testemunhou. Estão ainda na bebida. Estão ainda no tóxico. Estão ainda no adultério. Estão ainda numa vida leviana. Sem conhecerem a Deus. E sem quererem. Abrir o coração para Deus. Não querem. Dar o braço a torcer. Muitos dos nossos. Da nossa família. Continua ainda nessa vida. Talvez filhos seus. Talvez seu pai. Talvez sua mãe. Seu avô. Sua avó. É velhinho. Mas turrão. Teimoso. Não quer saber. Não quer saber de Deus. Não quer saber da igreja. Critica tudo. Que nós estamos vivendo. Mas Deus quer salvá-los também. Deus quer que essa salvação. Chegue a eles. Gente. No mundo de hoje. Que nós. Em que nós estamos. Só. Pelo poder do Espírito. Só. Porque eu até fico admirado. Dentro da igreja. Nós. Homens da igreja. As pessoas se justificam assim. Não. Nós não podemos estar aí. Querendo levar o evangelho. Lá nos países. Longínquos. Que não conhecem a Cristo. Porque. Ainda nós temos muitos. Pagãos no nosso meio. Só que quando. Nós queremos. Converter os pagãos. No nosso meio. São católicos. São batizados. Mas vivem como pagãos. Eles também. Não nos deixam. Usar. O método. Que Paulo usou. O método. Que a igreja primitiva usou. Não querem deixar. Impedem. Eles agem igualzinho. Os doutores da lei. Os sacerdotes. Os fariseus. Os escribas. Aqueles. Também. Que. Que ouviram. A pregação de Paulo. Mas não aceitaram. E Paulo. Foi obrigado. A deixá-los. Falando sozinho. E foi pregar. Aos pagãos. Eu sei. Que nós. Encontramos. Muita resistência. Dentro da própria igreja. Infelizmente. São irmãos. Nossos. Que resistem. Eu sou obrigado. A dizer. Irmãos. Meus. Padres. Que resistem. Nós não devemos. Nos. Por contra eles. Não. Pelo contrário. Devemos orar muito. E não desanimar. Como Paulo. Não desanimou. Mas nós. Não. Podemos. Negar. Os atos dos apóstolos. Nós não podemos. Trair. Os atos dos apóstolos. Nós não podemos. Trair. A metodologia. Que Deus. Deixou. Veja. Primeiro. Hoje. Para chegar. Com o evangelho. As nações. É só olhar aí. O que tem a China. Hoje. O que tem a Índia. Hoje. Pagãos. Completamente pagãos. É só olhar. O que acontece. Ainda. Na Indonésia. Onde não conhecem. A Cristo. Para chegar a eles. Gente. Só pelo poder do Espírito. Como aconteceu. Com Paulo. Mas também. Para chegar. Aos nossos parentes. Para chegar. As pessoas. Da sua cidade. Do seu bairro. Da sua rua. E são católicos. E são batizados. Só pelo poder do Espírito. Porque eles não querem. Deixar. A vida passada. Não querem deixar. A vida de pecado. Não querem deixar. A vida. De vício. Não querem deixar. A vida leviana. Não querem deixar. Uma vida. De católico. E em que católico. É sinônimo. Que faz de tudo. Que pratica de tudo. Que é relaxado. Que está tudo bem. Que é assim mesmo. Infelizmente. Infelizmente. Mas a verdade é essa. Só pelo poder do Espírito. E dizemos isso. Porque nós também. Somos o que somos. Só pelo poder do Espírito. Então veja. Não apenas nós não podemos negar. O que está nos atos dos apóstolos. Mas não podemos negar. O que Deus fez. Nas nossas vidas. Se foi pelo derramamento do Espírito Santo. Que Deus nos converteu. Mudou a nossa vida. E somos o que somos. Porque fomos agraciados. Com o batismo do Espírito Santo. E com os dons do Espírito Santo. Irmãos. Mesmo que soframos. Mesmo que sejamos impedidos. Perseguidos. Caluniados. Vamos viver a bem-aventurança que diz. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem. Vos perseguirem. Quando disserem todo o mal contra vós. Vamos viver essa bem-aventurança. Sem desanimar. Levando para os nossos próprios irmãos. Que nos perseguem. A graça do batismo no Espírito Santo. E se eles não quiserem. Vamos levar para os outros. Porque é uma multidão de irmãos nossos. Que estão precisando. É de justiça que nós levemos a eles. Desculpe. Não é por meia dúzia de pessoas. Dentro da igreja. Impedindo. Que nós vamos deixar de levar. A uma multidão. Olha para a sua cidade. Que multidão de pessoas. Precisam do evangelho. Precisam da graça da conversão. Eles precisam se converter. Do catolicismo para o catolicismo. É. De católicos relaxados. Que nós éramos. Para católicos católicos. Para católicos que realmente conhecem a palavra de Deus. Que vivem a palavra de Deus. Que realmente se convertem. Que realmente caminham. Num caminho de santidade. Que realmente vivem o evangelho. Eles tem direito a isso. Desculpe. Mas não é por causa de meia dúzia. Que faz um enorme de um barulho. Porque. Quem é vazio. Faz barulho. Olha para o bumbo. Na banda. Qual é o instrumento que mais faz barulho? É o bumbo. Mas o bumbo faz barulho. Porque ele é vazio. É como no tempo dos judeus. Eu sei que existe. Sempre uma meia dúzia de pessoas. Dentro da igreja. Fazendo um maior barulho. Eu fico triste. Quando irmãos meus. Padres como eu. Fazem esse barulho. E desculpe. Muitas vezes. Um barulho de bumbo. Eles não tem argumento. Apenas eles. Rechaçam. Rechaçam. Impedem. Impedem. Não querem. Não querem. Não querem. Mas eles não tem o direito de impedir. Porque nós não estamos fazendo nada fora do evangelho. Nada fora da palavra de Deus. Nada fora da igreja. Pelo contrário. Nós amamos a igreja. Tanto quanto eles amam. E provavelmente amemos mais. Embora sejamos perseguidos. Embora sejamos caluniados. Embora sejamos impedidos. Eu e você. Não podemos. Negar. Os atos dos apóstolos. Eu e você. Não podemos. Trair. Os atos dos apóstolos. Por quê? Porque é uma multidão de irmãos. Que precisam. Desta graça. Como nós recebemos. E volto ao começo. Nós não estamos sós. Nós estamos com a igreja. Nós estamos com João. Paulo. Segundo. Se você quer mais. Estou pedindo agora. Senhor. Dá-nos. A graça da ousadia. Sim. Da verdadeira ousadia do Espírito. Da audácia do Espírito. Para levarmos. Senhor. A graça do batismo. No Espírito Santo. A uma multidão de irmãos. Que tem o direito. De receber esta graça. Eles tem o direito. De ser católicos. Verdadeiramente católicos. Senhor. Eles tem o direito. De conhecer a palavra. Eles tem o direito. De ter acesso. A todas as riquezas. Da igreja. Senhor. Eles não podem ser. Aquilo que se chama. Católico relaxado. Não. Senhor. Eles não podem continuar assim. Eles não podem continuar. Senhor. Com meio pé dentro da igreja. E meio pé fora. Eles não podem viver. Senhor. Na igreja e no mundo. Eles não podem viver. Senhor. Metade. Não. Eles precisam receber. A graça plena. Eles tem direito a isso. Senhor. Dá a nós. Que já recebemos. A graça do batismo. No Espírito Santo. Dá a nós. A graça da ousadia. Sim. Senhor. Que o teu Espírito Santo. Derramado. Agora. Sobre nós. Faça de nós. Senhor. Intrépidos. Audaz. Corajosos. Vai pedindo junto comigo. Enche no Senhor. Com o Espírito Santo. Dá no Senhor. A intrepidez do Espírito. Dá no Senhor. A audácia. Do Espírito. Dá no Senhor. A coragem. Do Espírito. Dá no Senhor. A coragem dos santos. Dá no Senhor. A coragem dos mártires. Que realmente. Que realmente. Como Paulo. E como a multidão. Dos cristãos. Daqueles tempos. Nós. Levemos. A multidão. Dos nossos irmãos. A graça. Do derramamento do Espírito. Para que se renove. Senhor. A face. Da terra. Tu queres renovar. A face da terra. Senhor. Pela renovação. Da tua igreja. E pela renovação. Senhor. De cada um de nós. Dá-nos. 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 O Espírito Santo. Enche-nos. Senhor. Com o Espírito Santo. E faz-nos. Fortes. Faz-nos. Corajosos. Faz-nos. Intrépidos. Faz-nos. Audazes. Tudo da Canção Nova. Em um só lugar. Canção Nova Play.